Tudo bom pessoal, oficina RONTEC dia 19 de janeiro de 2017 A gente está hoje aqui com o Honda Fit ano 2004 Motor 1.4 Aquele motorzinho que tem 8 bobinas, 8 velas No qual o dono se queixa de aquecimento O carro até chegou de guincho, que ele falou que anda um pouco com o carro e ele já começa a acender a luz Como a gente sabe, o Honda Fit não tem ponteiro ali no painel, no marcador de temperatura Não tem ponteiro Sei lá, na minha opinião deveria ter aí, né? Seria interessante ali para poder acompanhar certinho Mas como não tem, a gente está monitorando a temperatura dele ali via scanner O PC Scan 3000 já está trabalhando E até então o carro está com 74 graus, tá? A gente colocou aqui pressão no sistema de enrefecimento Dá para ouvir que está vazando por algum lugar Mas a gente não conseguiu pegar certinho onde é que está vazando É algum lugar por aqui, tá? A gente só pode constatar, a gente está com o ar ligado, o ar condicionado ligado A gente já consegue constatar aqui que as duas Ventuinas estão funcionando normalmente O Napro, para esse carro aqui não deu a função de acionar Fazer teste de atuadores, né? Acionar a Ventuin e tal O Napro para esse carro aqui não deu essa função A gente vai ver depois se a gente consegue com o DS150 do Delphi Ver se consegue fazer isso Mas no caso já é necessário A gente já está vendo que as duas Ventuinas estão funcionando, né? Então a gente já pode descartar também o problema de cancemento relacionado à falta de ventilação A gente está desconfiando da válvula termostática A gente está deixando aquecer Para fazer comparamento de mangueiras aqui, né? Qual está mais quente que a outra Para ter uma ali, uma base se a válvula termostática está travando aberta Quer dizer, travando fechada E é isso aí, pessoal Tem umas peças de suspensão também para que ela seja substituída Tem as duas bandejas, tem o parzinho de bieleta O par de amortecedor Kit superior do amortecedor, né? Que é o coxinho, o rolamento Tem bastante peças para ser substituída aí A gente vai fazer o orçamento, vai passar para o cliente Vamos ver se ele vai aprovar para poder fazer aí Tendo em vista que as peças desse carro são bem salgadas o preço Mas vamos ver, o que ele aprovar aí a gente faz, tá? Mas de princípio o que é para resolver é o problema do aquecimento Pessoal, hoje aqui já no dia 20, tá? A gente já conseguiu remover a carcaça aqui Que por sinal é bem chatinha de tirar Pedir informação para os colegas aí Para ter uma noção aqui do chicote Como soltar isso aqui Porque eu vou te falar É complicado esse serviço de trocar válvula desse carro aqui Ela é uma carcaça aqui que segura a válvula Que está bem na lateral do motor aqui Porém, para você alcançar os parafusos dela Você tem que mexer no chicote aqui É complicado, tem que soltar o TBI Umas coisinhas aqui É uma válvulazinha bem complicada, tá? Mas ó, conforme a gente já previa, né? Olha a situação da válvula ali Punk, né? Toda bem travada Cheia de crosta aqui, ó Tá? Vai ter que bater para poder arrancar ela daqui Vai ter que sair na base do carinho, né? Dar umas pancadinhas para ela poder descolar daqui E vamos fazer a substituição dela A nova já está aqui, ó A gente vai aplicar aqui uma MTE Thompson Olha aí Tá? Essa é a válvulazinha nova que vai entrar lá Tá? Ela trabalha com A inscrição aqui de 77 graus Celsius Tranquilo? É isso aí Aqui é a vedaçãozinha de borracha Que tanto faz a vedação dela Quanto a vedação já da Da carcaça ali Da flange, né? É isso aí Vamos aplicar ela agora E vamos ver se vai resolver o problema Provavelmente sim A gente já fez a limpeza aqui das peças A gente fez a limpeza da Da face do motor ali E da face da flange aqui da carcaça Tá? Mas infelizmente, pessoal Eu não tenho falado para vocês aí Que o cliente usava só auditivo Porque um frentista de bolsa recomendou Que usando só auditivo Melhorava o sistema e tal Já sabe no que deu, né? Correu todo o sistema E olha como é que está aqui, ó Não sei se está pegando certinho aí Tá? Todo poroso a carcaça, tá vendo? Já limpou bem, mas não adianta Está toda comida a carcaça ali do motor Aqui, ó Mesma coisa A gente limpou, descarbonizou Mas infelizmente a gente vai ter que usar Nesse caso aqui Usar um silicone para ajudar na vedação Se não colocar o silicone Usar só a válvula Não vai segurar Certeza, não vai segurar Vai vazar Dentro de pouco tempo Ou até na hora Vai começar a vazar Então nesse caso aqui Vai ter que fazer O uso do silicone aí É uma coisa que aqui na oficina Eu procuro nem usar, né? Silicone Se tem junta de borracha Ou de papel Significa que não precisa usar silicone Se não tem Aí usa o silicone Mas se Não gosto de ficar mesclando os dois Mas nesse caso aqui Não tem o que fazer, ó Não tem o que fazer A carcaça dessa parte aqui Está até lisinha Aqui daria para aplicar Se fosse uma junta de borracha Mas aqui já não dá Está vendo? Mas nessa parte aqui Já é original É cola, né? Feita com silicone Com cola de alta temperatura E aqui é com a borracha A própria vedação Da válvula termostática Que faz a Que faz a vedação Dessa flange aqui Mas nesse caso aqui Vai ter que usar A cola É, então é isso aí, pessoal Ela vai ficar no lugar lá Eu vou aplicar ela agora Aplicar a cola Torquear bonitinho Tá? Ó, pessoal Para fim de curiosidade Essa partezinha dourada Aqui que tem nas válvulas termostáticas Ela permite uma mínima passagem de água Tá? Para caso ela trave aí O sistema não ferver tão rápido Tá? Não é o suficiente Para refrigerar o sistema Mas Dá para trabalhar Meio que no modo de emergência Para ele não ferver tão rápido Então ela tem essa válvulazinha Que ela Fica passando os gotículos de água Aqui É Então é isso aí Vamos aplicar a válvula Aplicar a cola Esperar um tempinho Ruim quando você passa a cola Nem que você pode colocar A ferramenta de pressão aqui Para ver se Tem algum vazamento Tem que esperar a cola secar Complicado, né? Mas nesse caso aí Não tem o que se fazer Só mesmo a retífica Dessa face aqui A troca dessa carcaça E Aí a retífica do Do Cabeçote do motor ali, né? Não tem o que fazer Lamentava, pessoal Vamos continuar aí Então é isso aí A nova peça já está aplicada Tá? A gente passou ali A devida silicone A gente fez um reparo Naquela mangueirinha Ali do fundo também Que está com a braçadeira Nova A gente trocou a braçadeira E fez um reparo na mangueira, né? É Porque ela estava vazando Trincada aqui próxima E E é isso aí, pessoal O silicone que a gente usou É esse aqui É o Locktite 598 Black Tá? Silicone de qualidade Para fim de curiosidade Custa R$50 Um tubinho desse aqui Inclusive Aqui atrás As inscrições dele Uma das inscrições Ele está falando aqui Que serve para Caixa de termostato Bomba d'água E etc Então É um produto aí Que vai cumprir A função, tá? Está falando em alguma Das partes É isso aí Olha lá Bem no centro do vídeo aí Caixa de termostato Bomba d'água Então é isso aí Provavelmente o servicinho Vai ficar fino A gente está Procedendo um processo De limpeza aí Do radiador, tá? A gente está Jogando água Deixando cair aqui A água já está saindo Bem cristalina aí Tá? É isso aí Vamos continuar aí Até a água sair bem limpinha Fazer só mais um enxáguezinho aqui E vamos colocar água Dentro do radiador Para ver quantos litros Cabe aí Vamos usar uma dica Do Daniel aí Para poder ver Quantos litros de água Está cabendo nesse radiador Pelo fato de ter usado Só o aditivo Pode estar com bastante Petrificação dentro Pode estar todo Todo ferrado O sistema dentro Do radiador lá, né? Nas canaletinhas lá Então daqui a pouco A gente vai Fechar o registro ali E vamos ver Quantos litros de água Cabe dentro desse radiador A gente já enforcou A mangueira dele lá embaixo Olha lá Já está enforcada ali, né? Com o nosso alicatinho Da King Tony E daqui a pouco A gente vai ver aí Quanto Quantos litros vai caber Já volta então Então é isso aí, pessoal Graças a Deus aí O carro já Armou o vento E uma vez, tá? A gente procedeu aí Com a troca da válvula Temos tática E aparentemente aí Tudo em ordem agora, tá? A gente já abasteceu O sistema de arrefecimento Daqui a pouco Vamos colocar aditivo Na proporção Certinho Tá? As mangueiras aqui, ó Agora sim estão esquentando Tá? Que estava totalmente Travado aqui dentro Agora está esquentando Certinho Essa aqui Logo quando o carro Começa a aquecer Ela fica totalmente quente Temperatura normal do motor, né? E essa aqui se mantém fria Assim que o carro Começa a chegar lá Na casa dos 88 graus 90 graus Você percebe que essa mangueira Aqui começa a se esquentar Rapidamente, tá? Isso significa que a válvula Temostática está abrindo E fechando corretamente Beleza, pessoal? Então é isso aí Ó Acabou de ligar o eletroventilador A gente tem ali 93 graus Celsius O eletroventilador funcionando A temperatura vai caindo, tá? Provavelmente tem uma travadinha Agora no computador Mas lá, caiu agora 91 graus É isso aí Esparando Está tudo verdinho A única coisa que está Oscilando um pouco Aqui é a posição da borboleta Daqui a pouco a gente vai Fazer uma limpeza nela Para melhorar A marcha lenta E tudo mais Vou explicar para vocês Aqui sobre Esse procedimento De limpar a borboleta Nesse corpo de posição Nesse corpo de borboleta Aqui eletrônico Quando você limpa Essa borda preta aqui É a mesma coisa De você estar alterando A posição do batente Como se fosse um carro Que tem aqui TPS Sabe? O sensor da posição da borboleta Quando ela está suja Ela está alterando A posição do sensor Da borboleta Que é calibrada de fábrica Por exemplo Ele é calibrada de fábrica Para ter um milímetro De abertura aqui Eu estou dando um exemplo Quando tem essa sujeira Já perdeu assim milímetro Entendeu? Ele tem meio milímetro Por isso que é alterada Quando se limpa Se faz o reset Aí o carro volta ao normal Por isso que é tão importante Limpar essa bordinha aqui Quando o carro tem esse Porto de borboleta eletrônico Buxa nova aqui Já instalada no local Aqui está a velha Ou pelo menos Os restos mortais dela Olha aí É isso aí A buxa nova entrou com Aproximadamente Três toneladas e meio Tá? Então acho que não vai ter O perigo de soltar aí Entrou com uma Pressão bem grande É isso aí Vamos fazer um lado De cada vez Tá? Vamos desmontar agora Bieleta, amortecedor Ver mais o que se faz necessário Dessa parte aqui Deixar zeradinha essa parte Para depois a gente Polar para o outro lado Para não se enrolar aí Já está ficando um pouco tarde Mas é isso aí Vamos dar esticada Até de noite Para a gente Ver se amanhã A gente consegue liberar Esse carro aqui Tá? Bom, é isso aí Sem mais delongas Vamos continuar o serviço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto